Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje eu trago pra vocês a review deste tablet aqui que a Samsung mandou pra gente testar que é o Galaxy Tab S9 FE Plus. Eu tô usando ele há algum tempo e hoje eu vou contar pra vocês todas as minhas impressões ao longo desse tempo. Se você quer comprar um Tab S9 FE Plus ou qualquer outro produto, aqui na descrição eu sempre deixo o link das lojas parceiras do canal. Lá você já sabe, né? Você compra com condições especiais e com a certeza de que produto vai chegar na sua casa. Vamos lá, começando, eu acho que um ponto importante pra gente falar aqui é o seguinte. Esse tablet tem a entradinha pra gente colocar cartão SD, então dá pra você expandir a memória dele através de um cartão de memória. Porém, você não tem a opção de colocar um chip pra ter internet aqui, pelo menos não nessa versão que a Samsung me mandou. Então se você tá precisando de um tablet que tenha 4 ou 5G, infelizmente este tablet aqui não vai poder te oferecer isso. Mesmo assim, ele ainda é uma solução bem legal, tá? Se a gente tirar a capinha, olha só, a gente vai ter um tablet de 6.5mm de espessura e que segundo a Samsung pesa 628g. Será? Balancinha em mãos, vamos fazer o teste. Tirando a S Pen, olha só, a gente tem 642g, que é um pouquinho mais pesado do que a Samsung falou. Se a gente incluir a S Pen, vai pra 650g. Se a gente levar em consideração a capa traseira que vem junto na embalagem, a gente tem 252g. E se a gente considerar a parte da frente também, a gente vai ter 430g. Ou seja, se a gente usar o tablet com a S Pen, com a capinha traseira e com a capinha frontal, a gente passa de um tablet de 620g, 640g, pra um tablet de 1kg e 80g. Ou seja, ele começa a ficar um pouquinho pesado. Um ponto importante pra gente falar é que a parte da frente não é capa teclado, tá? É uma capa de um material que parece um veludo. É muito bom pra proteger a tela, mas no final eu acho que acaba fazendo um pouquinho de falta, principalmente se você considerar que uma capa teclado custa facilmente 600, 700 reais. Mesmo assim, aqui a gente ainda tem um tablet com um diferencial muito legal. Tanto ele quanto a S Pen, que fica grudadinha aqui na parte de trás, são certificados IP68, de resistência à água e à poeira. Se você não sabe o que é a certificação IP, aqui no card eu vou deixar o vídeo onde eu explico um pouquinho mais em detalhes o que significa cada coisa. Mas basicamente a gente tem o máximo possível da certificação IP de água e à poeira. Um ponto legal é que aqui a gente já tá usando a versão do One UI 5.1.1 e obviamente a gente já tem Android 13. Muito em breve a gente já deve receber a atualização pro Android 14. Falando em tela, e aqui eu acho que esse é um ponto bem importante, a gente tem aqui uma tela de 12.4 polegadas. É uma tela bem grande, tá pessoal? Essa é uma tela WQXGA, ela tem 2.560 por 1.600. E aqui um diferencial é que ela não é Super AMOLED, tá? Ela é uma tela TFT LCD. E ela tem taxa de atualização de até 90 Hz. Se você vier aqui nas configurações em visor, e você descer até aqui suavidade de movimento, você vê que você pode deixar ou adaptável pra tela chegar até os 90 Hz, ou estabilizar aqui nos 60 Hz, que é a configuração padrão ali da tela. Qual que é a minha consideração a respeito dessa tela? Eu achei uma tela um pouco escura, tá? Pra ser bem honesto. Mesmo assim, aqui se a gente colocar o máximo brilho possível, olha só, eu ainda acho uma tela um pouco escura. Eu acho que, sinceramente, falta qualidade aqui na tela desse tablet. É muito diferente de uma tela Super AMOLED, tá? Se a gente pegar um S9 da vida normal, um Tab S9 normal, a qualidade é bem diferente. Eu senti um pouquinho de falta de contraste, eu acho que a qualidade, a imagem não fica tão nítida, as cores não são lá tão legais, o brilho também falta, enfim. No geral, eu particularmente não gostei da imagem dessa tela, e no dia a dia foi a primeira coisa que eu olhei. Quando eu liguei o tablet, eu olhei e falei, putz, isso aqui não é AMOLED, tava na cara que não era. Então, se você tá interessado em comprar um tablet como esse aqui, vale levar em consideração que aqui a tela não é AMOLED, você vai ter uma qualidade um pouquinho inferior. Outro ponto é que a gente não tem leitor de digital na tela. O leitor de digital fica nesse botão lateral aqui, mais gordinho, que até funciona bem, mas o tablet é grande, né? Pra você toda hora ficar aqui, chegando com o dedo no leitor, eu acho que também é um pouquinho esquisito. Falando agora do que faz este tablet rodar, aqui a gente tem um processador Skentexinus. Skentexinus é foda. A gente tem um processador Exynus. É um Exynus 1380, ele é octa-core. Aqui a gente vai ter 4 núcleos de 2.4 GHz e mais 4 núcleos de 2 GHz. Ele vai trabalhar em conjunto com uma Mali G68 MP5. Você vai ter 8 GB de memória RAM, que você pode expandir até mais 8 GB, totalizando 16 GB utilizando o RAM Boost. E neste caso aqui, 128 GB de armazenamento. Eu, obviamente, rodei o AnTuTu Benchmark, como eu sempre faço, e eu cheguei numa pontuação de 573.415 pontos. Ele ficou em 13º dos 17 aparelhos que eu testei até agora no canal. Eu vou deixar aí o gráfico pra vocês verem. O que eu acho que vale ressaltar aqui, é que ele aumentou a temperatura em meio grau e perdeu apenas 2% de bateria. Por ser um Exynus, eu achei bem bom. Outro ponto legal é que aqui a gente tem alto-falante estéreo, assinado pela AKG, e basicamente a gente tem um falante na parte de cima, e um falante na parte de baixo. Sei que tá embaçadinho, mas enfim, tem falante em cima e embaixo. Acho que a diferença para os outros modelos do Tab S9, é que nos outros a gente tem 4 saídas. Aqui a gente vai ter só 2. Só para a gente fazer um teste, eu peguei e coloquei para rodar o AnTuTu Benchmark, e aqui tô com o termômetro, e olha só. 28 graus, aqui onde é o processador, 29, 30, então vejam que no geral ele mantém bem frio. 29, se a gente vier mais para baixo aqui, 27. 27, então mesmo com o negócio rolando, 28, 29, ele não passa muito disso, 30, 31, enfim. Eu acho que bem legal, principalmente por ser um processador Exynus. Mas bora então falar das câmeras. Aqui a gente tem um conjunto de duas câmeras, tá? As duas câmeras tem 8 megapixels, tem ultrawide e macro, e a gente vai ter uma câmera frontal, bem aqui no meio, do lado maior do tablet, tá? Que vai ter 12 megapixels. Se a gente colocar aqui na câmera traseira, no modo foto, a gente tem até 4 vezes de zoom. E o mesmo acontece se a gente mudar para o modo vídeo. A gente também consegue até 4 vezes de zoom, e a ultrawide é de 0.5. Lembrando que a gente consegue gravar, tá? Em Full HD, 30 frames por segundo, ou HD, 30 frames por segundo. A gente não consegue gravar em 4K. Se a gente mudar aqui para a câmera frontal, olha que muito louco. Na câmera frontal, a gente consegue gravar em 4K, 30 frames. Enquanto na câmera traseira, a gente não consegue. Muito louco isso, tá? Voltando aqui para a câmera frontal, obviamente a gente não tem zoom e nem no modo foto, mas aqui no modo foto a gente tem um modo ultrawide, né? Que é meio que simulado. Então, olha só, a câmera fica bem mais ampliada com a imagem da câmera frontal. É engraçado, mas a câmera frontal acaba sendo melhor que a câmera traseira do tablet. E aqui, essa é a gravação de vídeo com a câmera frontal, né? Eu acho que está dando para ver que ele está usando como se fosse o modo ultrawide, olha só. Estou aqui mexendo, virando aqui para vocês darem uma olhada. Por incrível que pareça, parece que a qualidade da imagem está legal, tá? Pelo menos o que eu estou vendo aqui parece ser uma imagem bem legal. E aí, o que você achou? Deixa aqui nos comentários. E essa aqui é a imagem da câmera traseira do tablet, olha só. Me fala aí o que você está achando. Está pior ou está melhor? Eu só vou conseguir ver na hora da edição. Mas, sei lá, eu estou esperando que seja pior. Se você chegou até aqui, não esqueça de seguir a gente lá no Instagram. Vou deixar o QR Code aqui, olha, para você já ir direto para o nosso perfil. E, claro, também se inscreva aqui no canal para ajudar a gente a continuar trazendo conteúdos como esse para vocês. Só lembrando que eu gravei com a câmera frontal em 4K e a câmera traseira, obviamente, em Full HD, que é o máximo que dava. Falando de bateria, aqui a gente tem uma solução que eu acho bem legal. A gente tem uma bateria de 10.090 mAh, que é uma bateria que eu julgo bem potente, assim. Principalmente para um tablet fininho como esse aqui. O ponto que deixa a desejar é justamente o carregador que a Samsung coloca na caixa. Aqui a gente tem um carregador de 15 watts, que é um carregador bem fraquinho, principalmente para uma bateria de mais de 10.000 mAh. Na prática, o que aconteceu? Eu carreguei esse tablet de 0 a 100% em 3 horas e 25 minutos. É muita coisa. E se você não tiver um carregador mais forte, é o que você vai ter, né? 3 horas para carregar o seu tablet. Eu acho muita coisa. A Samsung, para um tablet, tinha que colocar pelo menos um carregador de 25 watts. Pelo menos, tá? Nas linhas mais top do S9, como por exemplo o Ultra, tinha que vir um carregador de 45 watts, sei lá, alguma coisa assim. Em todos vem o de 15. Muito ruim, demora muito, e você vai ficar na mão se você não tiver um carregador mais potente. Outro ponto legal, né, é que a gente tem aqui a função segunda tela. Então, se você usa um computador Samsung, alguma coisa assim, você consegue facilmente espelhar a tela aqui para esse tablet, para usar ele como uma segunda tela. E aí, um ponto que eu queria chamar a atenção para vocês, colocando a capinha de trás, é justamente esse método de abertura da capinha. Por quê? Ela dá uma girada, ó, e forma esse negócio em 3D. Muito legal, né? Só que qual que é o problema? Não dá para você configurar a inclinação. É só essa inclinação que a gente tem, ó. Porque você encaixa aqui, ou você encaixa aqui. E eu acho que fica uma inclinação um pouco ruim, eu gostaria de ter um ajuste. E no final, como eu já falei um pouco antes no vídeo, mas vale reforçar, esse tablet é mais barato, porque ele é da linha FE, mas ele não vem com capa teclado. Será que quando você for fazer suas contas aí de comprar, será que não vale a pena você investir num S9? Porque o S9 normal já vem com capa teclado? Pensa nisso, porque uma capa teclado vai de 500 a 1.000 reais, se você for comprar o original, e aí pode acabar valendo a pena você já pegar o tablet com a capa teclado, né? E aí, para você fazer, né, ter esse entendimento e decidir o que faz mais sentido, bora falar do preço, né? Na data de gravação desse vídeo, esse tablet aqui está sendo encontrado por mais ou menos 3.300 reais. Eu confesso que eu acho um valor elevado, principalmente pelo que ele oferece, eu acho que a tela deixa a desejar, e eu honestamente, honestamente, sugiro que você tente investir, guardar um pouquinho mais, e pegar um S9 normal, um S9 Plus, né, pegar uma promoção, alguma coisa aí, para ter um conjunto mais robusto, de áudio melhor, tela muito melhor, câmeras melhores, capa teclado e tudo mais. Todos eles vão ter S Pen, os recursos são exatamente os mesmos, inclusive aqui é uma S Pen de super qualidade, bem grande, fácil de usar e tudo mais, mas nos outros você também tem isso. Ou, se você acha que o S9 normal vai sair do seu orçamento, dá uma pesquisada nos tablets da geração anterior, um S8, né, etc, porque, além de você ter um poder de processamento melhor, você vai ter uma tela melhor também, e no final o preço pode acabar ficando bem competitivo, e pode valer a pena você pegar o tablet da geração anterior. Eu acho que esse tablet aqui só valeria a pena se ele cair bem de preço, que não é o cenário que a gente está vendo agora, próximo do lançamento. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, e deixar seu like para dar aquela força. Obrigado por acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo.